Hoje nós estamos participando da primeira palestra, do ciclo de palestras que vai ter para treinamento dos funcionários do asilo. Hoje, a primeira palestra que está acontecendo agora, nesse momento, com a enfermeira Daiane, que está explanando sobre os cuidados que devemos ter com os idosos, para não cair, para não machucar, com banho, com higiene, assim, engloba a parte total desses cuidados com os idosos. Quais serão as próximas etapas desse ciclo de palestras? A próxima será com o nutricionista, depois com o fisioterapeuta e depois com o assistente social. E o objetivo é capacitar a equipe para que ofereçam serviços de qualidade para os idosos que estão abrigados nesse asilo? Sim, o objetivo é esse mesmo, é oferecer essa capacitação para cuidados, para que eles possam ter um olhar mais atencioso, um olhar mais cuidadoso com os nossos idosos. Atualmente, a equipe é composta por quantas pessoas? 23 funcionários. Todas de áreas diferentes? Isso, é porque lá, como funciona dia e noite, nós temos a parte de limpeza, a parte de banho, de cuidados, que troca turno, que trabalham durante o dia e outros, trabalham à noite, técnicos, enfermeiros. Então, assim, são diversas áreas que compõem esses 23 funcionários. E esse ciclo de palestras irá englobrar todas as áreas? Com certeza, todas as áreas. Quantas pessoas são atendidas atualmente neste asilo? Agora, no momento, nós estamos com 25, mas nós proporcionamos vaga para 40 idosos. E a capacidade, então, do asilo é de 40 idosos. Como que faz para a pessoa abrigar alguém no asilo tia negra? Então, havendo a necessidade desse abrigamento, geralmente, é quem não possui familiar, ou que aquele familiar não possui condições de dar a dignidade que o idoso merece, ou por questões de saúde. Então, pode estar procurando a diretoria lá do asilo, a gerente, pode estar... E aí é feita uma avaliação com assistente social. Às vezes, pode estar procurando também através do Ministério Público, que ele já encaminha direto para lá. Então, tem essas três portas para a gente estar averiguando se o idoso se enquadra dentro dos critérios que o asilo exige. Nessa palestra, eu tentei passar um pouquinho sobre os cuidados essenciais que os cuidadores têm que ter lá no asilo com os idosos. E, tipo, cuidar do engenheiro oral, engenheiro corporal, questão das emergências, no caso de queda, no caso de sangramento, o que eles podem estar fazendo para estar auxiliando quando acontecem esses eventos no asilo, para estar proporcionando um cuidado mais especializado para esses idosos lá no asilo. O que é a importância da participação desta equipe que lida 24 horas com esse tipo de pessoas? A importância é que eles são as pessoas que estão em contato direto com os idosos. Então, eles são essenciais para esse cuidado. Então, quanto mais informações eles tiverem em relação a esse cuidado, maior vai ser o cuidado que eles vão estar prestando para esses idosos lá no asilo, que são pessoas que precisam muito dessa atenção e desse cuidado.